A Folha acaba de publicar mais conversas cabulosas do Supremo. Ah, essa segunda vai ser cheia. Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro neste 18 de agosto, um triste domingo em que perdemos duas... No caso, eu gravo esse vídeo de segunda, né? Ele grava o domingo. ...personalidades marcantes. O Silvio Santos... Ah, lógico. Morreu com 93 anos. Ele é de 1930, eu sou de 1940, tivemos um encontro certa vez. Ainda pelo telefone fixo ele me ligou. Eu quero você comigo. Nós somos muito parecidos. Pensamos a mesma coisa, você vai ter inteira liberdade para falar no SBT. Eu devia ter 43, portanto, ele tinha 53 anos ainda. Mas eu fiquei na bloc, na TV Manchete, que ainda estava surgindo. O Silvio... Interessante. Hoje estava conversando com um amigo jornalista, o Fernando Rodrigues, que era da Folha de São Paulo, e ele disse que o Silvio era candidato à presidência da República e estava lá na garagem da SBT. E, de repente, o Silvio saiu com o Camaro dele e ele entrou no carro da Folha e foi atrás. Conseguiram seguir o Silvio, o que ele vai fazer candidato à presidência da República, vai se encontrar com quem agora e tal. E ele entrou no cabeleireiro Jassa para reforçar a cor do cabelo. Me contou isso hoje. O Silvio foi um gênio, né? Começou, camelou vendendo carteirinha, pente, e construiu. Teve um banco, teve o Baú da Felicidade, vendeu para o consumidor de baixa renda e fez um império. E foi o papa da comunicação no auditório. Eu sei que... Meu pai tinha programa de auditório, eu sei o que é isso. Eu acompanhava, eu menino, eu acompanhava meu pai. Ele foi um grande apresentador. Os outros são aprendizes de Silvio Santos. Foi um mestre nisso, um mestre. E subiu pelo trabalho, foi um exemplo. E a outra perda, 88 anos, Alain Delon. Principalmente dos anos 60, os da minha geração lembro muito bem. Eu imagino que aqui no Brasil, eu ia fazer essa pesquisa, não deu tempo. Não faz ideia, pai. Uma pesquisa de ver sobre quantos Alain Delon existem no Brasil. Que os pais, ou principalmente as mães, davam nome aos filhos. O bonitão do Alain Delon, filmes maravilhosos, de diretores maravilhosos. E o sucesso de Alain Delon foi esse. Morreu na casa dele, tranquilamente, segundo os filhos. E parece que vai ser enterrado na mesma propriedade, onde também estão enterrados cachorros. Os cachorros dele. No convite, a comunicação está os filhos e o cachorro. Ele, pelo jeito, era uma pessoa muito humana, porque essa ligação com os animais... Sem dúvida. É um bom sinal de caráter, de bondade... Com certeza. De boa alma. Que descansem em paz. Amém. Então, não esqueça de se inscrever, de conferir a sua inscrição. E ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos aos assuntos de hoje, que vão começar por Alexandre de Moraes. Bom, primeiro caso, a Folha de São Paulo é o principal jornal do país hoje. É o New York Times, o Washington Post, do Brasil. E a edição de domingo é a maior de todas. Primeira página da edição de domingo, foto... Interessante. Uma foto de uma manifestação na Paulista, que deve ter sido no sábado, com um cartaz bem grande, dizendo... Lula, amigo do ditador. Aí eu lembrei que dizer isso na campanha eleitoral presidencial era proibido. Não podia. Isso era retirado. Amigo de Ortega, amigo de Maduro, era retirado. Ah, é. Só pra gente lembrar de como foi a campanha em que um lado podia tudo e o outro lado não podia nada. E a justiça eleitoral existe exatamente pra equilibrar as forças. Pra ter justiça. Pra que a lei valha para todos. E o presidente da justiça eleitoral na época foi Alexandre de Moraes, foi Barroso. Bom, e a Folha de São Paulo publicou na edição de domingo mais um episódio dos... acho que são seis, seis gigabytes de conversas entre os juízes auxiliares de Alexandre de Moraes no TSE e no Supremo. Conversas cabulosas, né? Como aquela... Ah, vamos pegar a Folha de... Vamos pegar a revista Oeste pra desmonetizar. Eu disse, mas não consegui, só tem notícia. Ah, mas use a sua criatividade. Tá lá, na Folha de São Paulo. E agora, hoje, eu li. Eu li na Folha de São Paulo. Também conversa de dois juízes, Marco Antônio Vargas, no TSE, e Ayrton Vieira, o braço direito de... de Alexandre de Moraes, no Supremo. Também conversa. Aí falam que... Ah, não adianta. A gente tá pedindo o alerta vermelho contra o Alain dos Santos na Interpol, mas não adianta. Já falamos com o Lyon, que é a sede da Interpol, não adianta. Governo americano também, claro. Eles falam... Ah, eles alegam que tem viés político. Não, é crime de opinião. Não pega. Nem lá, nem cá, né? Porque aqui no Brasil tá escrito. É livre manifestação do pensamento. Vedada... Aham. Vedado o anonimato. Depois disso, é vedado a censura. É vedado fazer qualquer tipo de lei que restringe a liberdade de informação. Aqui também. É livre. É na teoria. Na teoria. Bom, e aí, a conversa deles, aí um diz pro outro assim... Vamos ser sinceros, nem na teoria, gente. A Constituição é completamente vermelha e Alexandre de Moraes determina o que é a liberdade de expressão. Então... Nem na teoria. Sacanagem. que termina, né? Entra juiz. Mas lá, tá na intimidade. Aí, o... Um deles diz... Um deles diz... Esse idiota do Alain dos Santos se sente livre pra fazer o que faz. Aí, o outro responde... Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Agora, eu penso o seguinte... Jagunços? Como assim, jagunços? Se ele sair daqui e vai lá, tem que ser gente treinada, né? Eu fico lembrando como o Mossad fez pra pegar o Eichmann lá na Argentina. Tem que ser planejado, tem que ser especialista, né? Não é um jagunço qualquer, né? E bota num avião. Não pode ser um avião de carreira que o Alain dos Santos vai entrar e vai botar a boca no mundo, né? Ó, estão me... Estão me sequestrando. Vai gritar pra todos os passageiros, né? Vai ser um horror. Então, tem que ser um avião oficial. Só pra gente lembrar o que seria essa... Esse dá vontade. Ele disse que dá vontade. O... Aí... Jesus, você vê o nível do cara, né? Vamos. Só pra lembrar uma coisa, né? Dos justiceiros do bem. Eu tava lá no Senado, aí eu ouvi o senador Carlos Portinho falando sobre tudo isso. Ele disse, é, o Supremo tem a caneta. Não tem a Constituição, mas tem a caneta. Aí ele repetiu isso lá na... Na entrevista de sexta-feira na Revista Oeste, né? Então, antes disso, a gente... vê outras coisas, né? Se referindo ao... ao Rodrigo Constantino, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse que ele é foragido. Como assim foragido? Ele... Ele foi condenado... É um cidadão americano... Não tem condenação. E chama de pseudo-jornalista. O senhor está cheio de livros, prêmios. Meu Deus do céu. E o... Ministro Supremo, da Suprema Corte, dando um adjetivo, usando um adjetivo. Eu não uso adjetivo, eu sou jornalista, não uso, só os substantivos. Eu não vou julgar ninguém. muito menos interjeição, né? Isso é com... É com gente aí... Que... O ego do cara é... É... O real... Uma das características do juiz é a prudência. Prudência. Só para lembrar, eu citei há pouco, né? Que a Interpol, as autoridades americanas, consideram esse crime de opinião. Foram enquadrados, todos aqueles que foram presos de modo de perfidia, lá na frente do QG, golpe de Estado. Ora, se eles tentaram golpe de Estado, eles praticaram um crime político. Então, eles são perseguidos ou processados ou presos políticos. Não é? Não é a opinião, é a razão. Bom... E aí, a Constituição diz o contrário. E eu lembro, só para lembrar, que perante o Congresso Nacional, o presidente eleito ao tomar posse, ao tomar posse, faz um juramento de acordo com o artigo 78 da Constituição, em que ele promete manter, defender e cumprir a Constituição. Ou seja, o presidente da República jurou não apenas cumprir e não apenas manter, mas também defender a Constituição. só para a gente lembrar, né? Agora, uma outra questão que eu queria levantar aqui. Houve uma busca e apreensão na casa do Oswaldo Eustáquio. Saiu de novo ordem de prisão para ele e para o Alenco Santos. Ele, Oswaldo Eustáquio, está na Espanha. A mulher dele e a filha de 16 anos moram em Brasília. e continuam morando em Brasília. E a filha de 16 anos, como toda adolescente, está na rede social e está lá defendendo o pai dela. Óbvio. É, óbvio. Se uma filha de 16 anos não defendesse o pai, haveria alguma coisa errada com ela. E aí, mandaram busca e apreensão na casa dela para aprender o celular da menina. Menor de idade. protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que não tem Ministério da Criança, mas tem Ministro dos Direitos Humanos. O advogado que foi para lá correndo me contou lá no Senado que a busca e apreensão excedeu-se porque não acharam o celular e fizeram uma certa revista. Eu não vou nem entrar nisso aqui porque dói. As partes vítimas da menina. Só de falar. A menina entrou em desespero. Tadinho. Em desespero. Eu fico pensando se as cenas assim existiram no tempo de Stalin, de Hitler. Acontecendo aqui no meu país. Eu não li no processo de Kafka nada parecido. E eu vejo na primeira página da Folha de São Paulo deste domingo dizendo que Maduro é tão ditador que prende até menores de idade. está lá na primeira página da Folha de São Paulo. Só para só para lembrar e para terminar nossa conversa de hoje eu queria citar o ministro Marco Aurélio que é aposentado do Supremo já foi presidente do Supremo presidente da Justiça Eleitoral perguntado sobre Alexandre de Moraes ele respondeu eu não vou criticar ministro do Supremo o sistema que funcione isso é uma sugestão dele aí ele lembra coisas óbvias o judiciário é inerte só atua mediante provocação ou seja não toma iniciativa de nada o judiciário todo da primeira a última instância pelo sistema democrático brasileiro devido processo legal ele mostra que a polícia investiga é quem investiga o ministério público é o que acusa e o judiciário é que julga é óbvio e nós estamos num país em que é preciso repetir o óbvio e lembrar o que está escrito na constituição de Brasília de Brasília Alexandre Garcia está na descrição essa lenda para vocês fortalecerem no like e até a próxima tchau 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 tchau